O que é que eu vou falar com vocês? Eu sou o brinquedo muito antigo, mas eu nasci, muito tempo atrás, antes de 2002, eu fui fabricado em 2002, mas se eu formar, que teve essa coisa aqui que está indicando, o meu dia, está bem aqui, olha isso aqui, foi muito tempo atrás, aí você vê a data da corrida. Bem aqui mesmo, né pessoal? Então, para vocês enxergar, em 2002, foi fabricado, está bem aqui, essa coisinha aqui, pessoal. Gente, em 2002, eu vou botar lá no YouTube, em 2002, né, foi fabricado os brinquedos do Pica-Pau, né, os antigos, né, aquele antigo, há muito tempo atrás, né pessoal? Então, os brinquedos, né, que são editados, né, no próximo editório, né, eu sempre lembro que em 2002, né, eu estava em Guapó, pesquisei alguns brinquedos, né pessoal? Que agradava, né pessoal? Que agrada as pessoas, né, então, há uns brinquedos, né, que já tem reações, né, que tem muitas reações também, de pelúcio, né? A gente carregou uma cesta, né, eu tinha uma cestinha, sede de brinquedos do Lula, né, Lula é um peixe no mar, né pessoal? Lula, né, que fabricou, né, fabricou os Lulas, né, o Lula era do Bob Esponja, né pessoal? Tem o brinquedo do Lula lá, né, eu fabriquei com o carrinho, né, tirei os contatos, né, que estava 10 por 0, né? Aí, teve uns probleminhas, né, que já deu para as nossas cabeças, né, aí eu fui carregando os brinquedos para lá, né, mas teve cheio de Lula, né pessoal? Peixe na, né, uma lombriga, um polvo, né, um Lula, né, aí eu carreguei para o moço lá e falei assim, né, tem algumas ofertas também, né, que tem que parar nas lojas cotidianas, né, e às vezes, né, que o vendedor também vende nas lojas brinquedos no Mercado Livre, né, o Mercado Livre, em 2002, era muito, muito lotado, né pessoal? A gente não sabia mais que fazer, né, as nossas anções também, né, estão ativas a escolher os contatos, né, como ela mesma escolheu, né, os Fih, né, estava lá, né, eu dei um Lula para o Snotet, para o Splinter, né, não sei se está lá em Guapó, tem que buscar, né, o bichinho deles, né, que eu comprei muito tempo, né, deve estar lá, né, porque eles tomam cuidado, né, eles têm valorização, eles cuidam bem do meu dinheiro, eles têm cuidado bastante, né, são meus filhos protetores, que eu tenho, né, esse pico aqui no meu coração, estou tético aqui no meu coração, né, perdi meus filhos jamais, pessoal, aí, eu estava lá, né, pessoal, só fazendo comida para meus filhos, e esse pico estava lá, falando sobre as lojas, né, aí, as lojas do Mercado Livre, né, em vez de os pica-pais mais baratos, tem o pica-pau, né, muito chico, né, com topa de pés para frente, né, e eu vi lá neles, né, a baratinha da Silva, né, eu fui lá para escolher, né, escolhi um tal de momentos, né, essas pessoas não podem se agradar, não podem esquecer desse momento, né, que já vem para o outro lado, né, porque a gente, principalmente, lá em Rio Verde, que eu me lembro, em Rio Verde, estava indo nos pica-pau na feirinha, né, lá na feirinha, foi tudo em 2002, né, eu estava lá, era aniversário do Osmar, né, que é setembro, agora, né, dia 4 de setembro, o aniversário do Omar, eu passei lá em Rio Verde, né, que, algumas lojas, né, que vendem as pelúcia, né, vendem skit pelúcia, o sim, né, o supepto, vou falar daqui a pouquinho, então, os usos estão vendendo lá, né, os usos vão vendendo, né, tá lá, na fábrica, né, mais tarde, né, pessoal, que a gente colocou os brinquedinhos, né, para nossas anções, né, a gente trabalha bastante, né, a gente trabalhou bastante para a segurizada, né, então, estava tudo lá, né, que a gente estava revisando, né, então, os brinquedos, né, que já vêm colocado, né, teve a Lula também, que eu comprei, né, ele foi para o mercadinho, ele veio carregar para o moço, né, o moço do Mercado Livre, quando eu recebi a viagem de São Paulo, né, Agosto de 2002, eu viajei lá para São Paulo, voltei aqui dia 23, né, aniversário do Osmar, dia 4 de setembro, né, eu fui para lá, para Rio Verde, mas em, em Agosto, né, eu viajei lá, né, aí, encontrei umas, umas, cheias de brinquedinhos assim, do Pica-Pau, né, novo, sou eu, eu fui legalizado em 2002, né, e botei essa fechinha aqui, né, e os brinquedos para lá de funcionar, né, pessoal, mesmo que é um produto muito antigo, muito antigo, eles estão valorizando, eles estão mandando no Mercado Livre agora, 2020, 2021, né, saúde, amém, então, pessoal, eu consegui, né, revisar, né, todos os brinquedos também, focalizado, né, pessoal, eu vi isso, eu coloco um papel de parede, do Pica-Pau Pelúcia, vocês vão ver, eu vou mandar colocar um bichinho aí, para vocês, tá, Pica-Pau de parede, para vocês, se o Juan tirar o, do YouTube, né, do YouTube Studio, para a gente colocar o Pica-Pau lá, né, vou mandar o Juan, clicar no website, tirar foto, Pica-Pau de Pelúcia, eu, e mandar aí para vocês, como é que eles foram vendidos, né, os Pica-Pau de Pelúcia, né, pessoal, então, a gente sabe, né, que a gente tem um amor, pelas, pelas coisas que vem, né, pelas coisas que abandonou, né, o seu coração, o Urso Pepto-Maritel, é um brinquedo muito antigo, né, a Pelúcia da Livre Maria, ela não vem de toca, ela vem sem toca, é um coelha, para Maritel, com desenho da Páscoa, né, ela vem sem toca, viu, Rosinha, tá bom, ela vem sem toca, tá, vocês não sabem, aí, eu vi lá, né, pessoal, estava localizado certinho, né, localizei certo, né, pessoal, que estava assim na porcentagem, né, localizei certinho, aí, teve umas funções também, para poder localizar, né, aí eu vi lá, nas agrenagens, né, estava tudo certinho, né, pessoal, brinquedo de pelúcia, né, muito grande, muito grande, né, grandão assim, ó, eles estavam aí, assim, uns peptos, né, uns pezinhos, uns pezão assim, né, o coração do pé, né, aí, eu vi lá, tudo localizado, né, tudo feito, com amor e carinho, com as pessoas, né, e as pessoas também, especializaram, né, então, a gente tem um poder, muito simpático, né, mais tarde tem jogo para vocês, pessoal, mais tarde, então, pessoal, eu localizei direitinho lá, né, os usos pepto, né, são vendidos na qualidade antiga, né, nos anos 90, né, nos anos 80, né, aqueles usos antigos da merda, né, que a gente escolhe, né, a gente tem uma, feridade, né, então, é as nossas ações, né, que a gente também escolhe, né, as coisas importantes, né, para nós ter eles sim, né, a Lula, né, aquele brinquedinho, está com esse pincinotete, está aí em casa, né, viu seu busco, né, então, é fácil, né, a gente, a gente contribuir, né, deixar a mão mais, mais detalhada, né, então, a gente tem um, uma civilização, né, o dinheiro nosso vai aumentando, né, pessoal, nosso dinheiro aumenta, né, a gente aumenta por si mesmo, né, a gente tem que aumentar, né, tem tudo nos endereços, né, então, a gente muda os endereços iguais, né, a gente tem, a idade de receber o dinheiro, né, o aluguel paga muito caro, ele não atrasa muito, né, em casa não atrasa mesmo não, né, pessoal, porque agora ele atrasa, né, ele vai, ó, de repente, né, 2002, se eu tinha um aluguel atrasado, vai dar igual a pó, né, esse aluguel atrasava muito, pra minha banda, né, a gente não pode perder um minuto, né, aluguel atrasa, que não é brinquedo não, né, a gente tem que ter validade, né, então, é fácil, pessoal, a gente deprimir, deixar os olhos mais possíveis, né, então, tá, vamos ajudar, né, pessoal, gente, acabando o vídeo por aqui, tá, deixa o seu like favorito, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá, pessoal, ó, aperta o sininho, né, então, sininho, ativar a notificação, você receberá todas as notificações, tá, nosso vídeo, tchau vocês, eu vou ir amanhã, mais até em jogo, mais tarde, tá, aqueles policial lá, que não deixa atirar, o bicho é ruim de mira, viu, você viu, aquele dia lá, os bichos ruim de mira, sabe me atirar, tchau vocês, tchau vocês, tchau,